Tudo de jogos Oi gente, teve a atualização da casa em Toca Life E agora chegou o apartamento em Migo 8 É um apartamento de 3 andares E a gente vai lá dar uma olhadinha aqui em Migo 8 Gente, ele ficou bem aqui no finalzinho do mapa Eu tive que baixar duas vezes pra vir Porque tava vindo bloqueado E aqui está ele Eu já entrei, o terceiro andar é tipo uma grade Aqui gente, está o apartamento, é 3 andares Vamos começar pelo primeiro Vou mostrar Aí vou mostrar os móveis E se der tempo eu mostro mais algumas coisas aqui em Migo Gente, aqui é o primeiro andar Eu nem sei o que é isso aqui Aqui tem uma garagem É como se fosse a entrada do prédio Aí a gente tem aqui, dá pra fazer parquinho Eu não sei se veio coisas pra decorar Deixa eu dar uma olhada bem rapidinho Aqui é tipo um parquinho Deixa eu ver gente, se tem alguma coisa pra decorar Ah, tem umas cerquinhas Onde foi que eu achei aquelas cercas? Tem aqui umas cercas, né Umas coisas, umas árvores também Deixa eu ver se tem algum brinquedo Eu acho que houve um brinquedo em algum local Depois eu vejo Vamos subir para o segundo andar E aí a gente dá uma olhadinha Ver o terceiro Pra gente ver o que veio de decoração E agora a gente subiu aqui pelo elevador E estamos no segundo andar Que é onde tem os cômodos A gente tem um cômodo, dois Olha isso Os móveis são bem fofinhos Três, quatro, cinco E tem aqui a sacada Então tem cinco cômodos O terceiro andar não tem cômodos É um lugar estranho, eu olhei E agora vamos ver o que veio de decoração Vamos começar Vamos começar olhando aqui Eu vou olhar a gente pela ordem Deixa eu tirar aqui Eu não sei se o que é isso de coelho Isso é páscoa Eu também, gente, tenho um tempinho que eu não jogo miga Então eu nem sei, na verdade, o que veio direito Se tiver alguma coisa errada Vocês me corrigem aí nos comentários Eu acho que só veio esses dois sofá de cima Isso aqui pode ter vindo também Que é pra colocar lá fora Não vou colocar aqui Porque senão vai encher As mesinhas Olha isso, gente Mesinha de coração Dei um monte de coisinha fofinha Coisinha pitutinha Pitutinha Pequena E de coelho Gente, a gente nem tem nada na páscoa Pra tá vendo esses negócios de coelho Deixa eu ver aqui Olha Aqui as novidades Mais um coelho Isso é o que, gente? Uma luz Um rádio Eu tô meio desatualizada Acho que aqui não veio nada Aí veio duas camas de coelho Gente, por que o coelho? Me fala aí nos comentários Não tô entendendo O estando de coelho Nessa atualização É páscoa? Não entendi Aí tem mais coisa aqui de coelho É, atualização de coelho Só resta saber por quê Depois eu vou pesquisar, né? Porque eu tô meio lerda Aqui ela é pra seu banheiro Mas eu tô só mostrando mesmo as coisas Gente, não é decoração, tá? Pra vocês não falarem que tá feio Tô só mostrando Aí veio um monte de coisa de coelho Azul, né? Nem vou pôr tudo Olha, isso aqui eu gostei Esse daqui, gente Com a cama Fica legal É, deixa eu mostrar aqui E coloca tudo no lixo Gente, olha Pra fazer um quarto Ai, que fofinho Deixa aí nos comentários Só falando o porquê É sobre o coelho A atualização Não é páscoa? Deixa eu ver A gente tem uns pis aqui Eu quero colocar um Para a parede bonito Que não seja esse A gente tem de coelho Coelho azul De coelho rosa Deixa eu ver se aqui É o que é coelho Também é A sombrinha do coelho Agora a gente vai pra cozinha Que também é de coelho Gente, tá chato já, né? Esse negócio Tanto trem de coelho Esse negócio de coelho Mas é o que temos Geladeira Só veio isso Só uma geladeira Aqui temos um pratinho De coelho Que legal Uma xícara também De coelho Nossa, que legal Uma atualização de coelho Meio que um copinho De coelho Gente Ai, que engraçado Deixa eu ver o banheiro Ah, não, gente Um banheiro de coelho É demais Tem pia Tem aqui também Isso aqui Eu nem sei o que é Então, gente Tem isso aqui Eu nem sei o que é Ao invés É meu espelho aqui Formato de ovo, né? Porque não sei de onde Tiraram que coelho Põe ovo Aí vem mais coisinhas Aqui de coelho Esse aqui eu gostei Fofinho Gente, que chuveiro lindo Nem parece um chuveiro Deixa eu pôr aqui Deixa eu colocar ele Pra funcionar Dá pra colocar Até o sabonete ali Bem bonitinho Aí a banheira já tinha Deixa eu ver o vaso Vai ter o vaso do coelho Também, né? Tem que ter E aqui esse sofá Isso aqui é pra colocar Esponja dentro É pra fazer isso aqui? Deixa eu ver Entra aqui dentro Esse é um mini sofá Nem sei o que é Tem uma toalhinha aqui De bolinha Aí a gente vem aqui Tem umas prateleiras De coelho Umas coisinhas aqui Que já tinha Deixa eu ver se veio A lâmpada do coelho Também veio Tem aqui vinho Ah, de cenoura Hum, que legal Aí tem aqui Gente Veio um monte de De luz Olha Bonitinha Essa também é linda Essa de Bem bonita Acho que essa daqui É pra colocar lá fora Né? No poste Aí veio Os tapetes, né? Tem aqui vinho Olha esse de bolinha Gostei O de bolinha é fofo Tem esse aqui Da patinha Também Aí veio a cortina Não Não sei se essa cortina aqui Com essas patinhas Vem aqui as almofadas Hum Acho que só, gente Deixa eu ver se veio Eu não sei se essa planta é nova Eu acho que é Nossa, eu precisava colocar Aqui no meio da casa também E as cercas Aí tem aqui os tapetes e paredes E eu vou fazer um quarto Uma decoração de um quarto Pra finalizar Eu queria também, gente É Eu fazer o quarto aqui Eu queria mostrar Algumas coisas pra vocês Ainda até na metade do vídeo Eu vou ver se eu mostro Eu vou colocar esse, né? Porque tem que ser Esse ou esse aqui Gente, deixem aí nos comentários Porque essa atualização É de coelho Esse apartamento Só me fala aí Que eu não sei Tô perdida Vou fazer aqui a decoração De um quarto Vou fazer um quarto Bem bonitinho Aí a gente vai colocar Essa cama Gente, eu amei O que mais amei Foi a cama E aquele guarda-roupa De... Cadê o guarda-roupa? Aqui Guarda-roupinha Aí também tem aqui Deixa eu ver A luz também Eu gostei A luminária Aqui Vamos colocar Essa luz aqui Gente, que luz chique Bem bonitinha Aí vou colocar uma dessa também Vou colocar aqui dentro Ah, é uma luminária Tipo Aí a gente vem com o tapetinho Ou esse tapetinho Tem que ser esse Pra combinar Eu gostei mais do verde Mas tem que ser esse, né? Gente, eu não sei Se isso aqui veio agora Eu acho que sim, né? Porque tem as patinhas Do coelho Ou eu tô enxergando coisa Gente, é da tarde Aqui Eu tô morrendo Morrendo de sono Mas eu vou concluir aqui Aí tem o espelho E... Deixa eu ver Vou botar um vaso aqui O tapete tá aqui Flutuando Deixa eu ver Vou completar meu quarto Vou botar uma mesinha dessa aqui Ah, vou botar um copinho Daquele, gente Lá do milkshake Cadê? Aqui Um copinho Em cima da mesa Acho que não veio Nenhum notebook, né? É... Amofadinha Eu não sei se é uma almofada nova Acho que não Se for essa aqui Não fique em cima da cama Porque, gente Eu tenho uma raiva com essas coisas Não fica onde eu quero Vou tirar essa Pera aí Eu vou deixar só essa aqui no chão E... O quartinho ficou assim Óbvio que se eu vou fazer uma decoração Eu vou colocar um monte de coisa do mundo Gente, eu vou mostrar umas coisinhas aqui Pra finalizar o vídeo Aí eu vou mostrar o terceiro andar também E resumindo Eu gostei do apartamento Só que eu faria uma decoração com os outros itens Eu colocaria alguns Até porque tem coisa que não tem sentido, né? Um vaso de coelho Mas tudo bem Vamos no terceiro andar Gente, aqui está o terceiro andar Eu achei bem estranho É como se fosse uma sacada, né? Mas dá pra fazer algumas coisas Agora eu vou mostrar algumas coisinhas E aí eu finalizo Eu vou mostrar onde fica aquele cachorro, gente Fofão Eu vou colocar até ele na capa O apartamento que fica o cachorrinho é esse aqui Que é o apartamento dos idosos É esse último aqui Aí a gente chega aqui Que na verdade é o primeiro, né? É o último lá Mas é o primeiro É o primeiro apartamento E tem esse cachorro Aí você vai falar Não, não é esse Sim, gente É esse cachorro aqui E o que a gente tem que fazer? Dar comida É só dar comida aqui, ó Aí ele fica Não Gente, esse cachorro é muito fofo Minha voz está assim Porque eu estou morrendo de sono Acho que eu vou desmaiar Mas eu vou fazer Vou mostrar Vou deixar Uma bolsinha E aí eu finalizo Gente, essa bolsinha é muito linda E eu sempre pego ela Ela fica aqui no sushi E eu vou mostrar Eu vou voltar a fazer rotina aqui em miga Então eu vou usar essas coisas E vocês vão perguntar Então já vou adiantando aqui nesse vídeo Algumas coisas A gente vê aqui no final Aí tem esses presentes Aí é só Tem esse presente aqui, gente No final Esse presentinho marrom E é só pegar Gente, olha isso Vou tirar aqui o uniforme Olha que bolsinha linda Muito, muito linda Então, gente Então Veio esse apartamento, né? E veio esses móveis Mas também dá pra decorar Com os outros móveis Porque pode decorar E espero que vocês tenham gostado Um beijo Eu baixei a gente pelo Playmodes E ele fica aqui no finalzinho Ele é bem fofinho Depois eu vou ver Porque aqui veio um apartamento de coelho Mas tudo bem Tchau Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau